O que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desfolhada Foi o sereno da madrugada Choro nessa viola Sou ela mesma que me consola Chorei e choro nessa viola Sou ela mesma que me consola Tchá, 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 tchá Segura, Carol Sorria, tá sendo filmado Tchá, tchá Sinto saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vê Sinto saudade Suspiro também Mandei recado Rosa não vê Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Agora, adeus, adeus Aê, vai, assim Adeus, adeus Coração mimoso Delicadeza Rosto morboso Adeus, adeus Coração mimoso Delicadeza Rosto morboso Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá Uh! Aê, Carol Muito bem Deixa eu aproveitar e falar com vocês Aliás, eu quero avisar vocês Que o show do Padre Alessandro Campos agora Pode ser ao som dessa música mesmo É O show do Padre Alessandro Campos agora mudou O nosso show é o show Fé na Estrada Então, ao longo desses últimos dois anos Nós fazíamos um show que tinha um formato Que tinha um repertório e agora é um novo formato E esse show chama-se Fé na Estrada Como é que faz pra levar o show do Padre? Muito fácil É só você ligar nesse telefone que tá aí, ó Na tela da sua televisão, tá vendo? É Agência Produtora 1121838383 Ou você pode ligar agora pra Carol Que ela vai atender no celular 11996640104 Tá bom? Esse é o telefone da Carol Ou o telefone da Agência Produtora É o Fé na Estrada Uma das músicas que tá nesse show novo É o O Que Tem a Rosa, né? O que tem a rosa Com desfolhada Oi, o sereno Da madrugada Já parou A outra Canário Cantor Essa também tem no show Tchá, 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 tchá Essa também tá no show novo É Assim, ó Canário Cantor No pé de rosa amarela Canário Cantor No pé de rosa amarela O meu peito balançou O coração chorou De saudade dela O meu peito balançou O coração chorou De saudade dela Parou Qual outra música que tem no show novo? É Tem essa Que tem a rosa O Canário Cantor As Mocinhas da Cidade também tem Essa já tô Todo mundo já conhece Deixa eu ver Eu quero ter um milhão de amigos Também tem A cabecinha no ombro e chora Vai lá, essa aí Essa também tem no show Eu só tô fazendo as músicas Que as véias cantam Que aí é o show inteiro As véias cantando Tem posta a sua cabecinha No meu ombro e chora E conta Segura, tio Jorge Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Eu juro que não vai embora O que eu quero falar com você É o seguinte Isso Bota o Viva a Vida aqui Eu recebi Desde a época em que eu estava na TV Aparecida Depois vim pra cá Milhares Mas milhares de CDs Muitos CDs De vários artistas famosos Outros ainda não tão conhecidos E principalmente CDs De artistas Que sempre pediram pra vir ao programa Então o que que eu fiz Com o passar do tempo Eu vou escutando CD Por CD E vou selecionando Deixando guardado Eu aproveito quando eu estou na viagem Dentro do carro Então eu já separei alguns CDs Que eu já escutei Quero mandar um abraço Já trouxe pra poder mandar aqui hoje Pro Ivan Vargas O cantar do Sabiá Obrigado Ivan Vargas Pelo seu carinho Quero também mandar um abraço Pro rei das canções Eliseu Ventania E convidados Obrigado pelo seu carinho Deus abençoe Todos os CDs que eu já escutei Pra Marcia e pro Marciel Esses são amigos que eu já conheço O João Viola O amor é maior Tá pegando aí tudo Tá, tá, né diretor? Sim O diretor fala comigo O Geraldo Brito Voltando a Minha Terra A Zezé Luz A Vitória Chegou Tô fazendo igual o Faustão aqui O Faustão mostra o CD Mostra o livro Eu mostro também Bernardino e Gilmara As Sete Dias da Semana Zé dos Santos e Xavier A Lady Laura Que já vieram aqui Obrigado Lady Laura Brejão Homenageando o Rio Grande do Sul Olha o Brejão aqui Esse é tudo o povo que assiste O Padre Alessandro Campos Com certeza vocês estão assistindo agora Um CD Da Igreja Presbiteriana Muito obrigado Pelo Carinho O Coral Proclamai Deus abençoe Brejão e Cigano Tá aqui Moraes e Montenegro Chiquito e Bordoneio Vamos ver aqui o outro Franciano e Renato Me ajuda aqui Diretor Produtor Vai dando na minha mão Que vai adiantando mais rápido Aqui Isso João Elias e Eliel Isso Muito bem Barbosa e Barbosinha São CDs que eu já escutei Tô mandando um abraço Ciro Aguiar José e José Rodrigo Freitas Esse também é bom Esse menino Pode trazer Gente boa Vitor e Guilherme Quero mandar um abraço Também pro Expedito Abrão Os Campeiros Olha São CDs que eu já escutei Augusto César e Cristiano Kleber e Clérisson Muito bem Zezete e Ademir João Paulo e Mateus Lorena e Rafaela Essa é boa Essas meninas Tem que trazer Lorena e Rafaela Também que é boa Viu Leandro Tamaceno na pista Tá acabando aqui Ah sim O Musical Family Paixão Vaquejada Padre Clécio Obrigado pelo carinho Frei Zeca Lourenço e Lorival Também O Salvador Neto A Crícia Martins Opa Na presença de Deus Hélio Ferreira A Agnaldo Timóteo Tem que trazer Agnaldo Timóteo Um dia aqui Viu Júlio Jader Abre o jogo Marcos Sertanejo Marcos Adriano Roger Londrino Daniel Costa Augusto César e Cristiano Felipe Ui Felipe Ui Esse é bom também É um É um Góspel Juliana Andrade Jusimar Essa é boa também Pode trazer que eu gostei Padre Adelmo Um abraço Pra todos vocês Que mandaram o CD Eu vou escutando E aos poucos Nós vamos chamando Pra vir aqui No Viva a Vida Cantar com a gente Tá certo? Eu queria que vocês Ficassem de pé E aplaudissem agora O nosso querido amigo Aladim Solo Que canta Viva a Vida Vem pra cá Aladim Tchau 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 É com você Tchau Deus abençoe Meu irmão Vamos lá O palco é seu Tchau Tchau Eu peguei a graça da amargura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto, viva a vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente O sorriso da mulher querida Minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Tanto que amor estava quase morrendo Sentir seus lábios para a vida me trazendo Com respiração De boca a boca Quero ouvir! O sol do amor O sol do amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção O sol do amor vale tudo na vida O sol do amor é a inspiração E amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Cadê o barulho de um bruladinho? Segura a merdão! Vamos juntos! Eu sou tropeiro e adoro esta vida A gente vai para onde quiser A gente vai para onde quiser Esta é a vida Esta é a vida que sempre eu quis Levanta a tropa Eu vou pelo mundo Sorrindo e adoro esta canção Eu sou muito feliz Vamos juntos! Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando Sempre cantando Sempre cantando sou muito feliz Esse é o Aladim! Canta bom demais! Que bom você aqui, Aladim! Agora só que você canta e eu canto diferente Eu canto assim, ó Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Evangelizando Sou muito feliz Bom demais! Fique em casa que já volto aí! Vamos lá! Agora deixa eu falar um pouquinho com o pessoal aqui Com o trio É o trio The Cris, é isso? The Cris! É! Eu estava achando interessante Porque quando vocês entraram aqui Eu estava observando o CD de vocês Serenata de um caipira The Cris Aí! Dá uma olhadinha nesse CD Mostra esse CD aqui É o trio que está fazendo o maior sucesso aí pelo Brasil Já estão fazendo show Já estão cobrando cerca de 500 mil reais o cachê É! Mas os meninos são bons mesmo Mas legal, sabe o que acontece? Parabéns para vocês jovens bonitos Cantam muito bem Eu espero que seja hoje a primeira de muitas vezes Que vocês possam estar aqui conosco no Viva a Vida São bons mesmo! Amém! Agora eu lembrei sabe por quê? Porque a primeira música que eu cantei num festival de música Foi essa Foi essa música Aliás, foi duas músicas Eu cantei uma música muito antiga Que eu acho que ninguém de vocês lembram Nem você Felipe Porque você que conhece música antiga Você não conhece essa Que é a música do amado Batista O Jorgito aqui, meu primo, deve lembrar disso Lá no Jardim Universo Nós fomos juntos Lembra disso? Quando eu ganhei a medalha Era para ganhar o troféu Eu ganhei a medalha É! Aí teve uma menina desse tamaninho Que ganhou em primeiro lugar E eu ganhei em segundo Mas tá bom É! Tá bom porque Lá naquela época eu ganhava segundo lugar Aqui a gente sempre bate o primeiro Então tá bom Não é verdade? Aí Eu cantei uma música que era É a lista de compras Do amado Batista Que saudade daqueles tempos Tempos que não voltam mais Eu era um garotinho Seu namoradinho Amigo de seus pais E hoje já estou crescido Sou o seu marido És minha mulher Acabou-se a alegria Brigar todo dia É o que você quer Quando chega o fim de semana Chego em casa para descansar Uma lista de um metro ou mais Você traz para me mostrar E me diz que está faltando gás O arroz e o café O açúcar e o feijão Sal, pimenta, malagueta Tomate, pepino e também pimentão Banana, abacate, laranja Ovos de granja e até limão Desodorante e pasta de dente Uma borracha para a panela de pressão Um tênis para a Mariazinha E uma botininha para o Sebastião Os livros da Antonieta E uma chupeta para o caçulão E assim vai seguindo a lista E o bozo do artista Sem nenhum tostão Nossa! Tem 30 anos que eu cantei essa música E a segunda foi essa Nascemos para cantar Mas eu vou... Não vamos fazer agora Toca de novo Nascemos para cantar Porque eu gostei da voz dele Eu vou fazer uma parte que eu vou lembrar Claro, vamos lá Tá certo? Vai lá, segura Tchá, 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 tchá Essa que me deu a medalha Antigamente eu tinha voz Agora não tem mais não É assim O grande mestre do céu O nosso criador Quando nascemos O dom nos dá E cada um segue a vida O seu destino Nós nascemos Só pra cantar E aí, e aí Ei, e aí, e aí, e aí Ei, e aí Ei, e aí, e aí Ei, e aí, e aí Diz o poeta Disse o poeta O artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar Diz o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar Olha só, eu vou dar um recadinho e vocês vão cantar Nova York daqui a pouquinho Saindo de lá, tá certo? Vamos aplaudir o trio de Cris que é muito bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Agora eu quero ouvir Nova York, eu adoro Nova York Vamos lá, com vocês, vamos aplaudir o trio de Cris, Nova York Padre, eu vou honra cantar com você Obrigado, eu vou honra cantar com você Deus te agradeço Essa história de um novo herói Cabelos compridos, a rola do perdo Pela estrada com seu caminhão Travado do peito, a sombra de um dragão Vamos junto! Se viu o sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Com vocês vai! Saudade! Saudade vem, vem, vem Se buscar Segura! Trio de Cris Vivo aqui no Viva a Vida E o São Paulo de Mar Barulho! Já já vem mais Trio de Cris E deixa eu aproveitar pra mandar um recadinho pra você Que quer viajar com o Padre Alessandro Campos Coloque aí diretor Viagem com o Padre Alessandro Campos Nós vamos viajar no dia 10 de novembro E vamos para França, Portugal e Espanha Aliás, França, Espanha e Portugal Quer viajar com o Padre? É só ligar aí Na Caprice Turismo 1145230782 E nós vamos fazer uma programação bacana É França, Espanha e Portugal Vamos conhecer toda a parte histórica Toda a parte turística aí de França De Paris Lá na Torre Eiffel Vamos visitar vários lugares turísticos Que é uma viagem de fé, de cultura e de lazer Porém, vamos também visitar os lugares mais importantes religiosos Nós vamos em Lourdes Vamos celebrar a missa na Igreja da Medalha Milagrosa Na Igreja de São Vicente de Paula Depois vamos pra Santiago de Composté Olha aí, Paris Lisier Santa Terezinha de Lisier Onde mais vamos visitar? Tá passando um vídeo aí, olha só Que coisa espetacular O Santuário de Lourdes Vamos visitar Olha que lindo o Santuário de Lourdes Vou celebrar a missa aí, inclusive Tem a procissão das velas É a coisa mais linda Olha aí Que legal, que lugar espetacular Você não pode perder Depois vamos em Portugal também, claro, sem dúvida Estamos celebrando os 100 anos da aparição de Nossa Senhora Santiago de Compostela Olha o caminho, que bonito de Santiago de Compostela Vamos em Portugal visitar o Santuário de Fátima Que é um lugar maravilhoso também Aproveitando os 100 anos das aparições de Fátima É só você ligar no 452307 Olha que linda a imagem da procissão A foto da procissão das velas à noite É espetáculo É uma coisa assim Uma experiência incrível Quem não foi tem que ir pra poder conhecer Pelo menos uma vez na vida Pra sentir o que é viver muita emoção e muita espiritualidade Eu vou estar durante os 13 dias com vocês Que vão viajar comigo Então ligue para Caprice Turismo 1145230782 E faça já a sua reserva, tá certo? Muito obrigado pelo carinho Vamos voltar para os nossos comerciais E voltamos já já com o Aladim Solo Que vai cantar pra nós o Jogo do Amor Este é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Amanhã eu vou embora